MÚSICA É de Bruno Henrique Camisa 27, ele é fera Foi pra galera Na levantada, no levantamento Na bola que veio na ponta direita No câmara, tá aqui, Gabigol Levantou a cabeça e enxergou Bruno Henrique Bem posicionado, ele saltou Com uma distância longa Entre a zaga da equipe do Olímpia E meteu no fundo da rede E espírula, bola na rede É gol, Bruno Henrique, Bruno Henrique Bruno Henrique, balança Já vai pra dançar, de cabeça Mete no ângulo, no canto alto Direito de espírula, que salto Nada pode fazer, bola na rede É gol, é pura adrenalina De mais Bruno Henrique, no placar da rádio Crack Neto, se direita em frago, ele tá marcado Flamengo 1 Olímpia do Paraguai 0, espírula Essa só deu pra pegar depois que Tava lá dentro, foda ali Flamengo com ótimos passes pela esquerda Pela direita, o Gabigol sai da área Pra receber o passe pela direita Ele puxa pro meio, dá uma Bela fatiada E aí, encontra na marca do pênalti Bruno Henrique Que antecipa Aparece entre os dois atletas do Olímpia Entre Cardoso e também Romanha e cabeceia forte Firme pro fundo do gol Pra fazer o primeiro Domingo no jogo O terceiro dele Neste ano de 23 No estádio Maracanã Flamengo 1 Olímpia nada Doni Gol no Maracanã e Fred Júnior Como entrar no estádio do jogo É Domingão Pra levantar a torcida Fred Ai, grande gol aí Do Flamengo Tô vendo o lance aí Depois que O Olímpia tá pedindo Pênalti Mas ó Grande lance, né Aquele corte Pra lá de esquerdo Com o pé esquerdo O Gabigol dá aquela fatiada O Henrique Faz um cabeça Um cabeçaço Um cabeceio muito bonito O zagueiro acabou Muito mal Um metro e oitenta e cinco Precisava pular mais Estava mais próximo O România O România ali Perto do Exatamente do Bruno Henrique Não esteve Bom para o Flamengo Fazer um gol Logo no início do segundo tempo Que aí faz o Olímpia Sair pro jogo Tanto é que ele saiu E tem um lance polêmico aí Meu caro Doni Vieira Pois é Vem o Olímpia E aí Obrigado.